Essa próxima aqui a gente voltou a incluir no repertório recentemente Me ajuda a cantar Família pra vocês Família Família Papa, mamãe, titia Família, família Amassa churro todo dia Nunca perde essa mania Mas quando a filha tem frito de casa Se não escalar, vem a pé 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 Família, família, família Família, família Família, família 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 Vovô, vovó, vovó, sublinha Família, família Chanta junto todo dia Nunca pede essa mania Mas todo mundo é desde cada um dia Procura uma balança de plantão O show do mundo é o seguinte Se não dá pra ver Televisão, família B Família A Família B Família B Família A Família Obrigado para os palmas para a gente agora Família 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 Cachou o lugar do galinha Família 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 Vivo junto todo dia Nunca pede essa mania Mas todo mundo é de medo e de barata Oh, oh, ó Corre do momento de ladrão Jogar o inseticida pela casa Oh, oh, oh Colar o barco de restouro Família B Família A Família Família B Família A Família Quero ouvir vocês Família B, família A, família Vem comigo, família B, família A, família Somos vocês, somos vocês chistes Família B Família A, família Sua vez A Família A Família A E essa família vem que a família, vem comigo lá, time São pessoas dalas de jantar 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 Essas pessoas na sala de jantar